Fala aí galera, beleza pessoal? Esta vez eu trago para vocês um vídeo do teste da minha internet a Oi Fibra que foi eventualmente liberado no mês de novembro esse mês de novembro no dia 8 liberaram o sinal aqui na minha região no meu bairro onde eu resido que é Vila dos Teles, Rio de Janeiro e venho falar para vocês um pouco sobre a Oi Fibra eu quase não vi vídeo nenhum falando sobre ela aí na internet o pessoal não colocou então resolvi fazer um vídeo aí espero que vocês gostem aí pessoal, eventualmente a Oi Fibra está liberada em Belo Horizonte, Minas Gerais aqui no Rio de Janeiro são algumas áreas que estão liberadas por exemplo, Barra da Tijuca e alguns barros do Rio não sei como, não tenho como falar quais e foi ampliada esse ano, no início do ano para Duque de Caxias e esse mês de novembro veio a ficar liberada aqui o sinal no meu bairro aqui, né em Vila dos Teles, São João de Meriti eu não sei se eles estão liberando já, se já está o serviço liberado para todos eu acho que eles estão liberando em pouco em pouco sinal aí de cliente para cliente eu já era cliente da Oi e continuo sendo cliente da Oi eu tinha aí o meu Velox de 15 megas por 73 reais hoje eventualmente eu tenho a minha internet cliente aí, de fibra 50 megas por 64 reais ou seja, está muito vantajoso aí isso também pessoal porque eu já tenho o Oi fixo em casa tá se vocês forem efetuar o plano aí a contratação do plano com o TV ou quem já quem não é cliente da Oi eu não sei como vai ficar esse valor aí eu vou estar fazendo um teste para vocês aqui eu vou estar mostrando aí também para vocês o site onde vocês podem verificar aí se já tem disponibilidade na área de vocês vocês também podem estar entrando em contato através do número que eu vou mostrar para vocês ali no site porque na minha região aqui eles sim eles entraram em contato comigo para poder falar que já tinha sido liberado mas eu eventualmente eu já tinha ligado para lá e já estava ciente que estava liberado liguei num dia e no outro dia vieram instalar a minha internet Oi Fibra estou muito satisfeito com a Oi Fibra não tenho o que reclamar a velocidade está muito boa o upload eu sei que muitos vão falar do upload o envio galera para quem tinha 1 MB de envio ou 2 ou 3 está batendo praticamente 6 sem contar que é fibra é FTTH não pode comparar com par metálico eu estou muito satisfeito com a Oi Fibra no momento eles não estão disponibilizando na Baixada Fluminense as velocidades de 100 e 200 MB eu fiquei sabendo que no caso para 100 e 200 MB só empresarial empresas vamos deixar claro assim ou comércios que tem o CNPJ pessoal está muito boa a velocidade 50 MB de velocidade pelo valor está ótimo e sem contar o upload que está muito bom também poderia ser melhor mas está bom já é o bastante vou estar fazendo um teste para vocês observarem esse teste foi o que eu fiz anteriormente vou estar refazendo para vocês observarem como está a velocidade e a latência beleza pessoal que está acontecendo a velocidade é o que eu fiz vou entrar vamos lá vamos lá Amém. Aí pessoal, terminou aí o teste de velocidade, vocês estão vendo aí a velocidade de download, tá batendo acima do contratado, tá? O contratado é 50 MB, tá batendo 56.95, e alguns testes que eu fiz aqui chegou a bater 60, tá? Velocidade de upload aí, ó, sempre ficando em 5.12, 5.68, e já chegou a bater 6 também. Pessoal, não fiz o teste aí pra vocês na Speed Test da UACRI, porque infelizmente não tá sendo possível fazer o teste, eu não tô conseguindo. Eu já tentei fazer alguns testes lá, tá dando erro, não sei por quê. Então eu resolvi fazer no Brasil Banda Larga, até porque também é um ótimo site aí, acho que é um dos melhores, né? É mais confiável aí pra tá fazendo o teste aí. Então pessoal, como eu tava falando pra vocês aí, não está liberado em todas as áreas do Rio de Janeiro, tá? Nas regiões metropolitanas. Eu fiquei sabendo aí também que os mesmos estão expandindo pra Coelho da Rocha, faz parte de São João de Meriti, e eventualmente estão expandindo também para o município de Belfor Roxo, tá? Mas não sei quando vai ficar disponível nas outras áreas aí. Pessoal aí que mora em São João aí, Jardim Meriti, Vila dos Teles, área que já foi cabeada aí. Liguem pra saber se já está disponível aí, tá? Coelho da Rocha também foi cabeada, eu sei que foi cabeada porque eu moro por aqui. E eu vi que nas redondezas estão cabeadas. Liguem e verifiquem se já estão disponíveis. Está sendo muito bom o plano aí, eu estou bem satisfeito aí. Vou mostrar pra vocês agora aí, referente aí o site aí que vocês podem estar verificando aí a velocidade, no caso os planos, né? Contratado, vocês estão vendo aí pessoal? Aqui ó, é o site da Oi Fibra, tá? Esses valores aí é com TV, tá? E pode ver o 200 MB, eu não sei se vai estar liberado aqui, tá? 100 e 200 MB os planos, né? Estão vendo aí ó. Tem aqui, pra você consultar a disponibilidade que está logo abaixo. Tá? Eu não posso confirmar esses valores pra vocês porque eu não sei se vai estar liberando essas velocidades aqui na baixada. A princípio, fiquei sabendo que não. Vocês vêm aqui ó, vocês botem aqui o CEP de vocês aqui. Número da casa ou prédio e verifiquem se tem disponibilidade. Se caso não conseguir por aqui, vocês coloquem, tá? Vocês fazem o seguinte, vocês coloquem esse número no telefone de vocês, entrem em contato com a central e verifiquem se já tem disponibilidade, se vai ter disponibilidade, se foi cabeado ou não, vocês terem dúvida com a central. E eu fiquei sabendo também pessoal, que eles iriam escondir para Campo Grande, mas eu não tenho como confirmar isso aí. É só de Campo Grande aí, se tiver como dizer, se já foi cabeado aí, deixe no comentário aí, beleza pessoal? Tá aí ó, vocês podem entrar em contato pelo 4020-0101 ou pelo 106-31, beleza pessoal? Eu espero aí que vocês gostem aí da Uifibra aí, que o de vocês aí fique em perfeito estado aí. Beleza pessoal? É isso aí, eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado, desculpa alguns erros aí. E se eu estiver falando algo aí que esteja errado aí, pessoal, me corrijam aí. Mas a princípio eu estou falando só o que eu fiquei sabendo aí, tá ok? Algumas coisas eu não posso confirmar. O que eu posso confirmar para vocês é isso aí ó. 50 MB de download, está batendo 56, chegou a bater 60. Upload 5,68, né? E que está perfeito aí para mim. Um abraço aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!